Olá pessoal, seguindo com o nosso curso de PyQT5, criando aqui um sistema de cadastro de alunos, e vamos aqui continuar o último vídeo, a gente criou o nosso formulário de deletar aluno, não é isso? Deletar a inscrição, que foi este aqui, não é isso? Isto mesmo. Então, está bacana aqui, o que a gente vai fazer? Como eu disse aí no vídeo anterior, vamos aqui colocar essas opções aqui, e aqui também, quando eu clicar em File, ele me dá aqui a possibilidade de cadastrar, de atualizar, pesquisar e deletar também, fica bem bacana aí. Então, vamos aqui, antes aqui, observe aqui, vamos fazer aqui, bem bacana aqui, vamos colocar aqui uma status bar aqui embaixo, para ficar bacana aqui também, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Podemos fazer assim, quando eu passar aqui o mouse sobre estes ícones aqui, como está vendo ali, é de aluno, atualizar, pesquisar e deletar. Ele mostra aqui também, estas opções para a gente, fica bem bacana aí, tá, pessoal? Eu estou ensinando isso aí, porque tem muita gente aí que pensa que Python, Python, Qt, é bicho de sete cabeças aí, mas dá para fazer tudo que você pensa aí, normalmente, como outra linguagem qualquer, tá, pessoal? Então, vamos aqui, adicionar uma status bar, vamos vir aqui no nosso Windows, aqui, pode ser aqui, antes aqui dos botões, cadê? Tá aqui no Windows, podemos colocar aqui, ó, antes aqui, vamos procurar aqui, este botão aqui, pode ser aqui, aqui, depois do primeiro botão, que é adicionar alunos. Então, vamos fazer aqui, ó, só adicionar a nossa status base, então, eu vou colocar aqui, é, sempre coloca aí, tá, pessoal? Status, eu vou colocar desta forma, porque é nome de variável, variável sempre é bom aí, é, usar as letras iguais, tá, pessoal? Que aí, é, fica legal para a gente poder memorizar, tá, não adianta nada você querer fazer, é, tudo aí, sem, é, misturar tudo, tá, fica muito desorganizado. Então, eu vou pegar, é, esta variável e vou atribuir ela à minha aqui, o status bar, tá, então, o que que eu faço aqui? Selfie, ponto, ponto, o que? Set, eu quero fazer o que? Eu quero uma status bar, não é? Então, vamos colocar aqui, ó, status bar, simplesmente isto aí, e eu vou passar o que? Tenho que passar aqui, qual é a minha variável? Contra o C e contra o V. Vamos ver se isso aí vai funcionar, pessoal, vamos aqui, então, é, executar. Então, se eu passo, aqui, ó, já tem a minha status bar aqui, tá vendo aqui, ó, se eu passo o mouse sobre os ícones, ela é de aluno, e tá aqui, ó, tá ali, ó, é de aluno, atualizar a tabela, que é a table, aqui, pesquisar usuário e também deletar usuário. Aqui, a gente tem que mudar ali, porque tá dando aqui o usuário e não é usuário, é aluno, tá? Eu escrevi aqui errado, vamos fazer assim, vou fechar aqui e vamos aqui, então, então, vamos mudar aqui já de uma vez, porque a gente deixou, é tudo igual aqui, então, aqui, vamos colocar assim, ó, é, aqui, podemos deixar, é, de aluno, aqui, aqui, não é atualizar, é, table, vamos colocar aqui, é, tabela, por exemplo, é, aqui, não é pesquisar usuário, sim, pesquisar o que? Alunos, e aqui vai ser deletar aluno, tá? Então, fica bacana aí, pronto, aqui é o nosso desenvolvedor, isso tá aí, beleza, tá perfeito aí, vamos, é, executar novamente. Então, passando, é, de aluno, é, atualizar a tabela, é, pesquisar alunos e deletar alunos, tá bacana, vamos adicionar aqui, então, eles aqui também, vamos fechar aqui, vamos aqui abaixo, pode ser aqui, vamos colocar aqui, ó, é simplesmente, pessoal, é adicionar aqui os mesmos botões e atribuir aí, vamos aprender a fazer isso aí, como a gente faz isso aqui? Olha só como é muito simples, tá, pessoal? Então, dê espaço aqui, eu já vou copiar aqui, ó, que é o deletar, o atualizar e o, aqui, surte e aqui, o atualizar e também o adicionar aluno, tá, pessoal? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente só vai dar um contra o C aqui, tá, vou vir aqui abaixo, aonde eu disse, vou até fazer assim, ó, pode fazer assim, tá, pessoal, pra vocês não confundir, tá, então, vou pôr aqui, tá, desta forma e vou dar um contra o V aqui dentro, tá, então, a gente tá aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos simplesmente mudar esta variável do botão, eu vou deixar aqui, como, é, pode ser aqui, vou fazer assim, da maneira mais fácil, podemos deixar desta forma aqui, eu vou colocar mais ou menos assim, é, vamos pôr aqui, por exemplo, adicionar, tá, é, user, desta forma, eu vou colocar, é, um, um disco, bastante atenção pra vocês não, é, misturar aí, tá, pessoal, que é parecido. Então, eu vou colocar action, que é a ação, vai ser igual o quê? O meu kill action, tá, tá legal aqui, podemos deixar desta forma, e aqui eu vou colocar o quê? Vou pôr o Triggered também, então, a gente só vai mudar aqui a variável desta forma, tá, e agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que adicionar isto aí lá no meu menu, não é isto? Então, eu posso fazer desta forma aqui, eu posso simplesmente tirar isto aqui, desta forma, vou aproximar aqui, tá, e aqui não é na minha tubar que eu quero mais, eu quero que isto aqui seja adicionado aonde? Aonde eu estou me referindo isto? É no nosso, o quê? Menu, não é isto? Então, em vez de ser tubar aqui, eu só coloco o quê? File, qual é o nome que a gente colocou? Um disco, menu, não é isto? Então, tá pronto aí, pessoal. É, deixa eu só ver se ele vai aceitar aqui, vou executar, então, se eu clicar aqui, já tem aí, ó, adicionar aluno, se eu clicar, ele já me abre aqui o formulário pra gente, normalmente, tá, pessoal? Muito simples aí, tá? Então, é muito simples, vamos fazer agora para os outros também, deixa eu ver aqui o que a gente pode colocar, que a gente pode colocar o adicionar, o atualizar, isto mesmo, só que ele está mostrando aqui repetitivo, porque a gente não mudou as variáveis, tá? Por isso que a gente tem que mudar a variável, porque senão ele fica aqui no nosso, o quê? No nosso, é, no nosso tubar, né? E não é no tubar que a gente quer, a gente quer ele no menu, não é isto? Então, vamos fazer aí também. Vamos aqui agora, vocês com certeza aí já sacou, né? É só mudarmos aqui, vamos mudar aqui pra, este aqui é o pesquisar, então, vamos pôr aqui, ó, search, que se trata de search, eu vou colocar, então, desta forma, search o quê? User, pra ficar aí legal pra gente, então, contra o C, contra o V, e eu não quero adicionar no tubar, e sim no quê? No file menu, que é o nosso menu, não é isto? A mesma coisa aqui pro pesquisar, o pesquisar, é, podemos fazer também aqui o pesquisar. Vamos, então, criar aqui uma variável, vou colocar, é, por exemplo, ou seja, pesquisar já tá aqui, ó, eu tô boiando aqui, o atualizar a gente não precisa, que eu não vou, é, usar ali, eu vou deixar só mesmo no tubar, tá, pessoal? Não precisa adicionar ele aqui, porque ele vai, é, fazer outros caminhos, e a gente vai aprender mais adiante, tá? Então, vou dar o ctrl V, que eu copiei, aqui, contra o V, aqui, este, coisa que a gente não precisa, tá, esse, esse, é, set, é, status tip, porque a gente já tem ele, tanto lá na, no, na nossa status bar aqui, como aqui no menu, e também no tubar, então, precisa isto aí. Então, aqui, é o que? File menu, contra o c, contra o v, vamos fazer também, por deletar, eu vou colocar aqui, por exemplo, del user, pode ser, contra o c, contra o v, não precisamos disto aqui, e vou adicionar ele no meu menu, contra o c e contra o v, pronto, aí, vamos executar novamente, então, já temos aqui, adicionar aluno, pesquisar e deletar, adicionar aluno, pesquisar, e temos aqui, o deletar, observe que já veio com os ícones, porque a gente pegou tudo aqui, tá, pessoal, olha só, que é o mesmo procedimento aqui, dos botões no tubar, tá, só que a gente mudou a variável, e estamos adicionando ela, no menu, e não no tubar, observe aqui, tá, bem? Então, eu espero aí, que tenha ajudado nesta parte, eu vou terminar esse vídeo aqui, e eu volto com outro, para a gente continuar, e com o nosso sistema, que está ficando bem bacana aí, tá, então, o que foi feito até agora? A gente criou aqui, né, a nossa, é, status bar aqui, não é isto? Temos ela aqui, a gente passa aqui o mouse sobre o ícone, ele dá ali o tooltip test, que é este aqui, né, e também ele adiciona aqui no rodapé aqui do nosso formulário, é, o tooltip test, tá, a gente adicionou aqui os nossos ícones, aqui do menu também, e a gente fez aqui o nosso desenvolvedor, tá, e muito bacana o nosso sistema, tá, então, é, tá bacana aqui, aqui a gente criou também a nossa table, onde vai ficar listado os nossos alunos, e é isto aí, tá ficando aí, legal o nosso sistema, eu vou terminar este vídeo aqui, volto com outro, um abraço, tchau, tchau.